Somos, pensamos juntos nós, somos a mim É que basta a vitória, é que basta a vitória É luz na escuridão, somos um só coração É que basta a vitória, é que basta a vitória É que basta a vitória, é que basta a vitória Amizade, solta a voz É que se nasce e esperar, na vitória dessa união Amizade, solta a voz Amizade, solta a voz Nunca se desvisserá Sempre a vitória é esse verão Amizade, solta a voz 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 Amizade, solta a voz